Hora quinta-feira, 19 de Agosto, vamos lá falar aqui um bocadinho de mercado, algumas coisinhas aí para falarmos e naturalmente vamos olhar também para algumas coisas que se passam lá por fora. Estamos a entrar, meus amigos, na reta final, hoje é dia 19, portanto vamos ter mais 12 diazinhos, não espero não estar enganado aqui nas minhas contas. Ora bem, vamos lá então, vamos começar com o Sporting de Braga, temos aí muita coisa para falar de Sporting de Braga. Primeiro, Francérgio, começamos com o Francérgio, o médio já arrumou para a França para ser reforço do Bordeus, mas há ainda aqui um pequeno impasse, é que o Bordeus está em incumprimento no que diz respeito a fair play financeiro e só pode gastar cerca de 6.25 milhões de euros até final da temporada. Ora, tendo em conta que o negócio entre o Sporting de Braga e o Bordeus pode ascender aos 7 milhões e meio no final desta época, o clube francês está a tentar chegar aqui em um acordo com a Liga Francesa, especialmente com a Liga Francesa, para que o negócio possa ser aqui feito de alguma forma a contornar essa situação. Bem, nós sabemos que o fair play financeiro a nível de contornar não é propriamente difícil, não é? Mas vamos ver então como é que o Bordeus pode contornar isto. Agora, o jogador já falou até ao Jornal Record à partida para a França, diz que deu o máximo pelo Braga, sai de coração apertado, mas que realmente é aqui uma oportunidade de fazer aqui um contrato significativamente maior. Portanto, acredito que nos próximos dias teremos a oficialização de Francesa, um jogador que nós já falamos aqui, não é? Uma peça importantíssima neste Sporting de Braga nos últimos anos, sempre acima de quase 40 jogos por época. Ainda no Sporting de Braga, temos aí o Antuérpia, hipótese para o Tiago Jogaio, apesar de ele ter chegado esta época de abeçado por 300 mil euros, pode sair ainda este mês e o Antuérpia aparece aí. É que o Sporting de Braga, para além de ter o Fabiano, que tem sido dono e senhor da ala direita e a jogar muito bem, ainda vai chegar o Ian Couto, que já falámos aqui também, por empréstimo do Manchester City, portanto o Tiago Jogaio pode estar aqui na calha de saída. Ainda assim, o Jogaio, como sabemos, pode jogar também como defesa central, naquele esquema um bocadinho a fazer aquela posição do Sequeira, ainda que do outro lado, não é? E portanto vamos ver, poderá o Braga aqui virar o Tiago Jogaio de 300 mil, provavelmente para um valor mais superior. Quem também estará de saída é o João Novaes, que em princípio vai para a Turquia, o jornal do jogo diz que está tudo mais ou menos fechado, médio do Sporting de Braga vai para o Alanea Sport e vai ser emprestado por um ano, com uma opção de compra a rondar os 2 milhões de euros, João Novaes nunca se conseguiu impor, depois de uma boa época no Rio Ave, quando chegou ao Braga, nunca se conseguiu impor. Ora bem, e agora temos que falar de uma novela que está a chegar ao seu final e é a novela Wendel. Ora e respondendo diretamente à pergunta, ele é o Wendel e o que faz aqui na cidade do Porto são os exames médicos. O jogador já está aqui na cidade portuense, nós estamos em Gaia, portanto pertinho, vamos ver, pode ser que a gente se cruze ali na VCI, já está, vai fazer exames médicos ou se calhar até já os fez e depois vai assinar para ser mais uma opção no plantel do futebol clube do Porto. É realmente um jogador que deve custar cerca de 4, 5 milhões de euros, já falámos disso, vai assinar um contrato de longa duração, estava em final de contrato e portanto já está mais ou menos definido, não se o foco do Porto tem jogado com o Manafá adaptado à defesa esquerda, o Zaidu como sabemos não perdeu um bocadinho o amor que tinha Sérgio Conceição por ele e o Zaidu em princípio também deve estar ausente ali em Janeiro quando for à Cannes, não é? Portanto tudo isto faz com que o futebol do Porto olhe para a contratação de um defesa central. Agora chegámos à altura de falar de Résios Corona. O jogador já tem passo português, portanto, passo, peço desculpa, passaporte, portanto a questão dos extracomunitários já não é problema, recorda-se que em Espanha cada equipa só pode ter 3 extracomunitários e o Sevilha já tinha 3, que é o Diego Carlos, o Marcos Acuna e o Montiel. A grande questão aqui é que há um diferendo entre o Sevilha e o Tevente, que tem 30% do passo do jogador e, portanto, ainda não está definida essa situação. Vamos ter de esperar, vamos ter de esperar para ver se o jogador vai então para o Sevilha ou não. Já percebemos que há essa situação, já percebemos que o próprio jogador vê com bons olhos a saída. Falta agora aqui um acordo entre as 3 partes, Futebol Clube do Porto, Tevente e o Sevilha. Saltando para o Benfica, o Luca Valschmidt tem interessados, nós falámos aqui da questão do PSV, que fez mesmo uma proposta, mas a imprensa desportiva desta quinta-feira realça que quem vai na corrida ou quem está na frente da corrida é o Wolfsburg, o clube alemão que quer fazer regressar o médio, o médio, avançado, o avançado, há o futebol alemão, o Valschmidt foi contratado na época passada por 15 milhões de euros e o Benfica quer receber 20. Vamos ver até quando é que, ou até que valor é que os interessados em Valschmidt vão conseguir contratar. O Valschmidt é um jogador que, quando jogou a equipa do Benfica, começou imediatamente como titular, depois perdeu o lugar, muitas vezes passou a ser suplente. Esta época não joga na Champions, joga no campeonato. Vamos ver, o PSV e o Wolfsburg estão na corrida pelo jogador. No Sporting dizer que o Gonduzalo Plata, depois de termos falado do espanhol, agora também a Fiorentina se junta à conversa para tentar garantir o aula equatoriano do Sporting por empréstimo com opção de compra. Vamos ver, também se falou do Cádiz, portanto há aí uma série de situações, o jogador tem 20 anos, portanto um empréstimo seria realmente algo interessante para que ele também possa desenvolver o seu futebol. Quem não deve continuar no Sporting é Tiago Ilori. O jogador vai ser emprestado ao Boa Vista. Foi uma notícia avançada já ao final do dia de ontem e o jogador vai mesmo ser emprestado. Não vai haver opção de compra. O Tiago Ilori deixou praticamente contar no Sporting já há bastante tempo. teve emprestado no ano passado ao Lorient, onde também não jogou. Tem uma massa salarial alta e, portanto, o Sporting está a tentar colocar esta defesa central que não conta para o futebol, para a equipa de Rubén Amorim. Saltando para a 2ª Liga, temos aí duas situações. Primeiro, Nuno Tomás é o mais recente reforço do Académico Viseu. Central, 25 anos, assinou até 2023. É um jogador que já passou por Belenense, já passou pelo CSKA de Sofia lá por fora e, portanto, é agora reforço do Académico Viseu. Na 2ª Liga ainda dizer que João Oliveira é reforço do Leixões. O jogador rescindiu com o Cova de Piedade, onde no ano passado fez 5 golos e 4 assistências. É reforço, então, do Leixões, um extremo avançado. Pode jogar nos dois flancos do ataque e é, então, reforço do Leixões. Lá para fora, a Harvey Barnes renova com o Leicester até 2025. É um jogador que é da formação do Leicester, portanto, uma renovação interessante e renova, então, até 2025. É um jogador que, nos últimos anos, tornou-se opção mais do que regular, uma opção das grandes opções do Leicester. Nas últimas duas temporadas fez 42 jogos, 7 golos, 9 assistências e, depois, 35 jogos, 13 golos e 4 assistências. Portanto, nos últimos dois anos assumiu-se como peça fundamental do Leicester. Já leva mais de 100 jogos pelo Leicester e, portanto, renovação natural. Dizer ainda que, no futebol inglês, chegou Osan Tufan. É o mais recente reforço do Watford. O jogador chega por empréstimo do Fenerbahçe com uma opção de compra de 7,5 milhões de euros. Falamos de um jogador de 26 anos que já passou pelo Bursa Sport, pelo Alain R Sport, estava no Fenerbahçe e esteve, por exemplo, no Euro 2020 e, portanto, é reforço do Watford. O Watford está na iminência de perder o Will Hughes, não é? A grande cocluste do clube e, portanto, reforça-se agora com o médio turco. Ainda lá por fora, em Espanha, Dario Benedetto é oficializado como reforço do Elche, empréstimo de uma temporada, feito pelo Marcelo. É um jogador argentino conta já com passagens pelo América, pelo Boca Juniors. Na época passada fez 41 jogos ao serviço do Marcelo, marcou 6 golos, mas a chegada do São Paulo e, na altura, fez com que o jogador passasse a ser, muitas vezes, suplente e, portanto, o jogador dá aqui uma espécie de passo atrás na carreira à procura de dar 2 em frente. Ainda lá por França. Dizer que o Atlético de Madrid emprestou o Ivo Grebic ao Lille, uma temporada com uma opção de compra de 6 milhões de euros. É um guarda-redes croata formado no Adjuk Split. Em 2018 esteve, aliás, chegou a Madrid, peço desculpa, em 2020, participou apenas num encontro, é o suplente do Oblak e, portanto, tem aqui uma oportunidade de ser titular, até porque, se bem se recorda, o guarda-redes do Lille no ano passado, o Magna saiu para rumar ao Milan e, portanto, o Grebic pode muito bem ser o reforço da baliza do Lille. Vou dizer ainda que o Arnaud Danjuma é reforço do Villarreal, 20 milhões de euros, falamos de um extremo internacional pela Holanda e que foi contratado ao Bornemouth. Aos 24 anos assinou um contrato de longa duração, até 2026. Danjuma, um jogador interessante, já dois jogos pela seleção inglesa. No ano passado, no Bornemouth, 37 jogos, 17 golos, grande número e 8 assistências. Portanto, reforço interessantíssimo para o Villarreal que, como sabemos, este ano vai estar na Liga dos Campeões, depois de ter ganho a Liga Europa na época passada. E para fechar, Mourinho perde um jogador, o Pedrito, Pedro Rodrigues deixou a Roma a custo zero para ser reforço da Lásio. Era um jogador que não contava para a Roma e, portanto, foi convidado a treinar à parte, até. Portanto, o jogador depois forçou a sair e acabou por ir para a Lásio. Curiosamente, e isto tem aqui alguns dados interessantes, é que o Pedro é o primeiro jogador a transferir-se entre Roma e Lásio desde Carlo Perrone, que fez o caminho inverso, ou seja, Lásio e Roma, em 1981. Portanto, já há 20 anos que não acontecia, há 20, não, há 30 anos que não... Há 40 anos, Jesus, como o tempo passa. Há 40 anos que não havia um jogador a trocar Roma por Lásio ou Lásio por Roma. Curiosamente, o Pedro aqui vai reencontrar o Maurício Sarri com quem esteve no Chelsea e até ganhou uma Liga Europa em 2019. Pedrito, parece que foi ontem quando ele apareceu no Barcelona e marcava golos em todas as competições e todos os jogos. Ora bem, estamos conversados, está tudo visto no podcast desta quinta-feira, já sabe, voltaremos à manhã e voltaremos todos os dias até ao fim do mercado. Volto a lembrar, o nosso último podcast será no dia 1 de setembro, ali ao final da manhã, para recapitular o que aconteceu na noite do dia anterior. Ora bem, já sabe, pode ouvir este podcast, assim é que está... Aliás, pode ver este podcast no YouTube, mas pode ouvi-lo nas plataformas de podcast, pode-me seguir no Twitter, o meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.